Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, nessa segunda-feira, 9 de setembro. O Botafogo já retomou suas atividades no Lunier, visando a preparação para a partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa que vai acontecer nesse sábado, às 9 da noite, no estádio Newton Santos. O Glorioso é um dos melhores mandantes do campeonato, inclusive, vencendo o Corinthians, chegaremos a 31 pontos conquistados jogando nos nossos domínios. E é sempre bom destacar, no ano passado, o Botafogo somou em todo o campeonato, nas 19 rodadas que fez como mandante, 37 pontos. Vencendo o Corinthians nesse fim de semana, já alcançaremos os 31, faltando ainda 5 jogos para terminar a nossa participação jogando em casa. Ou seja, o Botafogo tem grandes possibilidades de fechar com a sua melhor campanha como mandante em muito, muito tempo, talvez até a melhor, na era dos pontos corridos. É bem possível. Como visitante, o Botafogo é o melhor time do campeonato, o que não acontece com o time do Corinthians. Pelo contrário, é o pior visitante da competição. Em 13 jogos, uma vitória e três empates. Apenas seis pontos conquistados longe da Nelquímica Arena. São nove derrotas, cinco gols marcados e 19 gols sofridos. Pois é, o Corinthians não consegue mandar bem fora de casa e a gente espera que siga dessa maneira, claro. Vale destacar ainda que o Botafogo, jogando em casa, tem 22 gols marcados e apenas nove gols sofridos. Ou seja, é um duelo de equipes onde o ataque de um time funciona muito bem e a defesa de outro, não. Ou seja, o Botafogo é favorito. Não tem como a gente negar isso. É claro que não dá para cantar vitória antes do tempo. O Campeonato Brasileiro não te permite subir no salto alto, ficar nessa soberba. Você precisa jogar o jogo e precisa fazer valer o seu mando de campo, a sua superioridade técnica até. O Botafogo é melhor do que o Corinthians. O Botafogo tem mais qualidade no seu time titular e também no banco de reservas. Até porque o Corinthians vai estar cheio de desfalques. Eles não vão contar com os titulares Félix Torres e Kaká. Kaká foi expulso contra o Flamengo, Félix Torres tomou o terceiro cartão amarelo. Eles também não vão contar com o Charles Volante, que foi titular contra o Rubro Negro, e o Uri Alberto, que acabou sendo expulso. Mas nesse caso eu não sei se a torcida do Corinthians vai lamentar não, porque o Uri Alberto está fazendo uma temporada tenebrosa, não consegue fazer os gols aí, está desperdiçando uma série de oportunidades. E a mesma coisa vale para o Pedro Raul, que diante, por exemplo, da equipe do Fortaleza, que é o vice-líder nesse momento, acabou desperdiçando uma oportunidade debaixo da trave. Recebeu o cruzamento na grande área, se jogou e acabou jogando para fora. Isso tem sido uma tônica aí da equipe do Corinthians. O próprio Ramon Dias já falou sobre isso. A equipe consegue criar, consegue construir, mas não está conseguindo guardar porque o momento dos seus centroavantes é muito ruim. Não à toa eles estão contratando o Memphis Depay, jogador que já atuou com a camisa do Atlético de Madrid, do Barcelona, da seleção da Holanda, e vai chegar nessa quarta-feira, pelo menos essa é a expectativa, para poder ser apresentado ao torcedor. Dificilmente o Memphis Depay vai estar relacionado para o jogo contra o Botafogo. Isso porque já faz algum tempo que ele não atua, e claro, o Corinthians também está visando a sua utilização na Copa Sul-Americana, onde a equipe paulista alimenta mais esperanças de, de repente, conquistar um título nessa temporada. O duelo que o Corinthians vai ter na Sul-Americana é contra a equipe do Fortaleza. E na última vez que essas duas equipes se enfrentaram na competição internacional, o Fortaleza passou o carro na equipe do Corinthians, verdade seja dita. Agora, Fogão, a gente ainda vai ter muito assunto, claro, para falar sobre esse confronto do fim de semana, Botafogo e Corinthians, mas vale destacar aqui o recorde batido pela torcida do Botafogo em relação ao camisa 7. Você sabe que o Texto já deu o papo, passou a missão, definiu a meta, onde a gente tem que alcançar 70 mil sócios torcedores até o jogo contra o São Paulo, dia 18, no estádio Newton Santos. Nesse momento, nós estamos a menos de 200 sócios torcedores dos 67 mil. Então, estamos avançando. Estamos avançando até bem. A gente está em uma faixa de pelo menos uns 500 novos sócios por dia. Dá para imaginar que a gente vai chegar perto dos 70 mil. Mas, claro, para poder bater essa marca, a galera vai ter que seguir chegando junto. O camisa 7 é uma fonte de receita muito importante para o Botafogo, porque é onde os torcedores se transformam em clientes frequentes. É onde o Botafogo pode contar com a arrecadação, no fim das contas, né? E isso, claro, é muito importante. São várias as fontes de receita que o Botafogo SAF tem, mas a gente não pode simplesmente ignorar que sócio torcedor, bilheteria, são receitas que a gente tende a aumentar ao longo dessas próximas temporadas. E, claro, nessa reta final, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa Libertadores. Eu acredito muito, sinceramente, que a torcida é parte fundamental nessa reconstrução do Botafogo. A gente tem visto aí o Textor, através da Eagle, colocando muito dinheiro. Tem a questão do contrato ainda com os aportes. No ano que vem é o último aporte, inclusive, na ordem de 50 milhões de reais para fechar essa questão. O Textor já colocou muito mais dinheiro do que isso, vamos combinar, até por conta dessas contratações e tudo mais. Mas a torcida tem que fazer parte dessa reconstrução. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz, quando eu vejo o torcedor botafoguense super engajado, sabe? Super envolvido com o crescimento e desenvolvimento. E talvez até esses ataques, digamos assim, relacionados ao fair play, isso tenha até ajudado. Porque deu aquele sentimento de unidade. Somos todos Botafogo, somos todos um só. E se está falando de fair play justamente porque o Botafogo está incomodando, então, na verdade, está falando de todos nós. Tipo isso, sabe? Eu realmente acredito que esse senso de união, esse senso de unidade, que se criou entre Botafogo e sua torcida, e entre os próprios botafoguenses, vai ser fundamental nessa reta final da temporada. Pode realmente fazer toda a diferença para que a gente possa celebrar duas conquistas. E sim, eu acredito que a gente tem capacidade para ganhar tanto o brasileiro quanto a Copa Libertadores. Não estou aqui cantando vitória antes do tempo, até porque futebol não permite isso. Não permite soberba de você achar que já ganhou, porque tem adversários que têm o mesmo objetivo que você. O São Paulo quer chegar na semifinal, o Botafogo também. O Flamengo quer chegar na semifinal, o Penharol também. A mesma coisa vale para Fluminense, Atlético Mineiro, River Plate, Colo Colo. Por exemplo, todo mundo acredita que o River Plate pode chegar na grande decisão. Mas vai que o Colo Colo elimina os argentinos. O futebol permite essas situações. E por isso mesmo, você tem que dar o seu melhor o tempo inteiro. Mas eu estou muito confiante que a equipe do Botafogo, liderada pelo Arthur Jorge, mesmo, por exemplo, na ausência dele nesse fim de semana, já que ele está suspenso, assim como o Gregory, mas eu acredito muito que todo mundo dentro do Botafogo assimilou muito bem a mensagem do nosso treinador e a ideia, o foco do nosso treinador. O jogo a jogo, cada jogo é o mais importante. O Corinthians é o mais importante agora, depois vai ser o São Paulo, depois vai ser o Fluminense, depois vai ser o São Paulo e assim sucessivamente. Eu acredito que isso realmente é importante. Não vou entrar numa aqui de que a gente não pode projetar, não pode olhar o calendário, quais são os confrontos que a gente ainda vai ter, o que vai acontecer mais adiante. Não vou entrar nessa, porque já falei aqui na hora do almoço, na nossa resenha. Eu não acredito nessa história de a gente ter que ficar com melindre, com receio, porque a gente não pode falar A, não pode falar B, por conta de frustração, que não sei o quê. Futebol, ele é um esporte, assim como todos os outros, mas no futebol que a gente vive no dia a dia, ele é um esporte que te permite sonhar e se frustrar na mesma medida. A gente está sonhando com levantar o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A gente pode terminar o ano realmente sendo campeão das duas competições e ficando numa felicidade absurda, em êxtase máxima, chorando igual criança. Ou a gente pode chegar e no final não ganhar nenhuma das duas. É uma possibilidade. Ou ainda, ganhar uma e perder a outra. Acontece. O futebol, ele realmente faz com que você viva essa montanha russa de emoções. Mas esse Botafogo, esse Botafogo versão 2024, ele não nos permite ficar receosos. Na verdade, ele nos passa confiança. Confiança de que as coisas realmente podem acontecer. Então, eu prefiro mil vezes, Fogão, ficar aqui falando sempre de um ponto de vista positivo, porque esse Botafogo tem capacidade, tem competência, investiu, tem talento, tem trabalho, do que ficar, não, porque a gente não pode falar isso, não, porque a gente não pode falar aquilo, enfim. Não serei esse torcedor. Eu confio no Botafogo, eu acredito na capacidade do Botafogo, creio que a gente vai até o fim brigando pelo título do Brasileiro e com grande possibilidade de chegar também na final da Libertadores para poder conquistar essas duas taças. Eu realmente acredito nisso. Quero saber, inclusive, a sua opinião sobre essa questão. Também está confiante na conquista dos dois torneios? Tanto o Brasileirão quanto a Libertadores? Comenta aqui quais são as suas impressões e vamos combinar. Volta dos treinamentos. Amanhã tem a apresentação do Alex Telles. A gente pode voltar a falar de Botafogo, não só de data FIFA. Que bom, não é verdade? Por hora é isso, estou indo nessa. Se tivermos alguma outra novidade, eu volto aqui no canal para a gente poder falar mais um pouquinho. Beleza? No mais, amanhã eu estou de volta. Por hora é só. Um grande abraço. Fui, valeu!